O ministro Pinho, mais conhecido como Pinho, a Milena Elva, vai dar uma bênção. Toda a escola, os alunos, começam de uma direcionada para a escola. Então gostaríamos que vocês queiram nos traçam respeito da escola. É educado, sensação. E gente. Certo? Então vamos receber o ministro Yogi, que vai fazer testamento na escola. Uma salva de palmas para o Aline. E vamos sempre estar na nossa espécie. Certo? E vamos. E vamos. E vamos. E vamos. Então, vocês Esses alunos aí Eu já fui aluno nessa escola Também é britão, conversador Mas assim quando tem Alguém pra falar Não tem que fazer a parte amarela Ou aquela história assim, ó Quando o professor fala, os amigos escutam Tá bom? Dá pra ouvir ele bem, não? Pode ver, tá ouvindo bem? Tá do lado, tá ouvindo? Tá ouvindo aí, pode ver? Tem a camisa lá no fundo, lá, tá ouvindo aí, ó Na gás, tá ouvindo?